Eu quero ler em Lucas no capítulo 7, do verso 36 ao 50, que narra a estada de Jesus na casa de um fariseu que o convidara para jantar, para um banquete, o nome do homem era Simão. E enquanto ele estava lá, a entrada de uma mulher de reputação questionável pelos presentes. E assim aconteceu o Evangelho, a Boa Nova, porque o que eu lerei é a Boa Nova. É o modo como Jesus trata os seres humanos, como os homens tratam uns aos outros, é a tristeza, e o modo como Jesus trata os seres humanos, é a Boa Nova. É um encontro da religião com o Evangelho. A religião com sua devoção, sua piedade, seus juízos, seus agrados a Deus sem raiz. E o Evangelho apresentando uma alma rasgada, consciente de si, arrebentada e já agora grata de um perdão estranho que a tinha visitado em algum lugar durante a noite e iluminara com luz eterna o seu coração. Assim se diz, convidou um dos fariseus para jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. E eis que uma mulher da cidade, pecadora, conhecida pelos homens da cidade, sabendo que Jesus estava à mesa na casa do fariseu religioso, legalista, assim mesmo, impulsionada pelo que lhe estava agora presente no coração, ela entrou na casa do religioso, levando consigo um vaso de alabastro, cheio de um guento, de perfume oleoso do melhor tipo, e o vaso de alabastro era uma delicadeza de valor extremo naqueles dias. E ela chegando por detrás de Jesus, aos pés de Jesus, por trás, ela se aproximou chorando e foi entrando por aqui, por trás. Veio de gatinhas, de lado, por trás, chorando. Imagine a cena. Regava com as suas lágrimas os pés de Jesus, chegando ali e chorando. E beijava ali os pés descalços e os ungia com um guento que ela derramava na mão ou derramava sobre o pé, enquanto ungia-lhe os pés e lhe beijava os pés. Ao ver isto, o religioso, o fariseu, que o convidara para jantar, para o banquete, disse consigo mesmo, apenas dentro do coração, nos seus juízos pessoais, se este homem que está aqui em casa fosse de fato um profeta, se ele fosse um profeta, ele bem saberia quem é essa mulher e de que qualidade moral é esta mulher que lhe está tocando os pés, porque ela é pecadora. se ele fosse um homem santo, ele não deixaria ela tocar nele. Porque esse é o conceito de santidade da religião. Se ele for um profeta, ele teria que saber quem e qual é a mulher e não deixar nela tocar nele. Tinha que sair e era dizendo, fora daqui, pecadora, não me toques. Jesus, sabendo o que se passava na mente do religioso, como ele sabe o que se passa na mente de todo homem, incluindo a sua mente, meu querido amigo fariseu, dirigiu-se Jesus ao fariseu e lhe disse, a bondade de Jesus é maravilhosa porque ele não desiste do fariseu. Ele podia simplesmente ter deixado o fariseu com o juízo dele na cabeça, morrendo com o auto-engano dele, na presunção dele, no fedor de alma dele, mas não. A bondade de Jesus se estende ao fariseu, por isso ele fala. Enquanto Jesus fala com os fariseus, tem misericórdia de Deus em curso. O problema é quando Jesus deixa de falar com os fariseus e com os religiosos. Aí o juízo chegou. Dirigiu-se Jesus ao fariseu e lhe disse, Simão. E o Simão olhou e Jesus lhe disse uma coisa, eu tenho a te dizer, Simão. E ele, com toda boa educação religiosa, farisaica, cheia de bons modos, que escondem profundos juízos, ele respondeu, Diz-se-a mestre. Diz-se-a mestre. Diz-se-a mestre. São os reis da média. Jesus disse, Certo homem, credor, ou seja, um homem que tinha créditos e a ele muitos deviam, esse homem chamado de credor, tinha dois devedores. Um lhe devia 500 denários. Vamos dizer que um devia 500 mil reais. E o outro lhe devia 50 mil reais. Essa é a diferença. Não tendo, porém, nenhum dos dois devedores com que pagar a esse credor de ambos, vieram a ele e ele perdoou-lhes a ambos. Disse, Tetelestai, está pago, está consumado para quem devia mais e para quem devia menos. Então, Jesus prossegue e diz, Simão, me responde, qual desses dois devedores, portanto, amará mais aquele que o perdoou, o seu credor? Qual? Respondeu, Simão, religioso, fariseu, com uma lógica incomparável, linear, direta, supõe o Senhor que aquele a quem mais ele perdoou, esse que devia 500, deve ser esse que o amará mais, foi mais perdoado, a dívida era muito maior, eu acho que é ele, Jesus disse a Simão, o fariseu, Simão, tu julgaste certo, avaliaste bem, discerniste correto, e voltando-se, para a mulher que continuava ali aos pés dele, enquanto olhava para Simão, que tinha acabado de dizer tudo isso, Jesus voltou-se para a mulher, quem sabe lhe colocou a mão sobre a cabeça, e disse a Simão, a mulher está aqui, Simão está ali, Jesus disse a Simão, veis esta mulher, essa é uma pergunta, que parece buscar a confirmação de uma obvia idade, mas, não, ela tem uma profundidade, esmagadora, veis esta mulher, porque Simão não tinha visto uma mulher em momento nenhum, Simão talvez fosse desses heterossexuais que não são heteroafetivos, para Simão aquela era uma mulher da cidade, uma pecadora, todo mundo conhecia, um monte de gente a tinha pegado, o pessoal conhecia ela por debaixo de todos os panos, para ele era um objeto sexual da cidade, como a religião frequentemente faz, pessoas deixam de existir, elas passam a ser categorias, elas passam a ser estatísticas, elas passam a ser grupos, passam a ser tribos, esse é o olhar ideológico, tanto quanto é o olhar religioso, na sua ideologia separatista, por isso Jesus pergunta, veis esta mulher, quem está aqui é uma mulher, Simão, uma mulher, não é uma coisa, não é uma pecadora da cidade, não é uma invasora da noite, é uma mulher, olha Simão, eu entrei na tua casa, e tu não me deste água para lavar meus pés, como era costume naqueles dias, as pessoas andavam de sandália, na poeira da estrada, quando chegavam numa casa, o dono da casa servia uma bacia, para que o visitante lavasse a poeira dos pés, Jesus disse, veis esta mulher, olha bem, fica olhando para ela, eu entrei aqui na tua casa, e não me deste água, para lavar meus pés, mas ela, está regando os meus pés com lágrimas, e os enxugou com os seus cabelos, Simão, você pode ter ficado até cheio de eroticidade, julgou do jeito que julgou, porque quando viu a mulher chegar, beijar, derramar um guento, soltar o cabelo, beijar meus pés, enxugar meus pés com cabelo, alguma coisa maligna se levantou em você, e você interpretou usando o álibi da religiosidade e da moral, se esse fosse profeta, saberia quem e qual essa mulher, porque quem estava tão abalado como você, é porque tinha olhado a mulher não como um ser humano, mas como um objeto de consumo, enxerga Simão, essa mulher, eu entrei na tua casa, tu nem me lavaste os pés, limpa tua cabeça, ao invés de ver uma cena erótica, vejo uma cena devocional, Simão, ela regou os meus pés com lágrimas e os enxugou com os seus cabelos, Simão, eu entrei na tua casa, e tu não me deste o ósculo convencional, fraterno, nem me beijaste o rosto, ela, entretanto, desde que entrei aqui, não cessa um minuto de me beijar os pés, Simão, tchau,